Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera, mais um vídeo aí de kits para Dream League Soccer galera, dessa vez um kit tão pedido né, e tão esperado aí por vocês, que é o kit aí do River Plate, que conseguiu um resultado surpreendente na Libertadores ontem né, jogou com jogador de linha no gol né, sem substitutos e mesmo assim ganhou o jogo lá contra o Santa Fé, incrível o River Plate né. Bom galera, e antes de mais nada já peço desculpas aí pelo barulho de fundo, é porque tá tendo obra aqui do lado né, então não tem o que fazer, mas enfim galera, estamos aqui com o kit do River Plate, tá aí eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo a logo do River, o uniforme 1, o uniforme 2, o uniforme 3, o uniforme goleiro 1, o uniforme goleiro 2 e o uniforme goleiro 3, beleza galera? Bom, para quem não sabe como colocar nem a logo e nem o kit personalizado galera, vocês vão ter que estar desbloqueando aqui a opção de kit personalizado, que fica aqui nesse lugar aqui de excluir, é porque eu já inseri o kit né, e tá para excluir, mas quando você não insere o kit vai estar lá kit personalizado, mesma coisa logo. A logo vocês vão estar gastando aí 75 diamantes e o kit vocês vão ter que estar gastando aí 150 diamantes para desbloquear né, essa opção. E para quem não sabe como coloca o kit galera, vou estar deixando aí na descrição, no primeiro link aí na descrição, o vídeo que eu ensino como colocar kit personalizado no Dream League Soccer galera, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no kit do River, entrar aqui no treino, vamos ver aqui como é que ficou, os patrocínios aí, beleza? Dá uma aproximada aqui né, com o replay. Então tá aí galera, o kit do River aí, o patrocínio ali é Adidas, o outro patrocínio ali é o quê? Eu acho que é uma empresa de avião né, aqui é uma empresa aérea, não dá para aproximar mais, não consigo ler esse patrocínio aqui na frente, deixa eu ver se tem mais algum patrocínio, é Turquismi, eita não vou nem arriscar falar o nome, mas tem um patrocínio aqui nas costas também né, no meião, no calção não tem, é então só esses aí, tem esse aqui também na manga né. Bom, então é isso galera, vou ficando por aqui, comentem aí o próximo kit que vocês querem para o canal, se já tiverem postado o kit eu trago aí para o canal, se não tiverem postado eu espero e aí quando postarem eu vou e compartilho aqui no canal para vocês, beleza? Então é isso galera, não se esqueça de deixar o like aí para apoiar o canal, é isso, valeu, fui e até o próximo vídeo.